Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim um ovo, três árvores, três árvores, assim. Coelhinho da Páscoa que coelho tem azul amarelo, que vermelho também. Agora fala Feliz Páscoa pra todo mundo. Feliz Páscoa pra todo mundo. Dá Feliz Páscoa pro vovô? Zé. E qual é o outro vovô? O Tito. E a vovó? O Tito. O Titio? Márvio. Viu? E a Titia? Marcelo. E qual é a outra Titia? Tati. A Tati? E o priminho, qual é o nome dele? Qual é o nome do Titio? O priminho é o? O Kaden. Que é Aiden. E depois também tem o Titi, o Eli... Elilson. Elilson. Manda um beijo. Fala Felicidades. Felicidades. Dá um beijo aqui agora. Mua! Mua!